Olha o mel, olha o mel, só uma abelha consegue fazer tudo. Como é que é? Conta lá a história? Olha o mel, só uma abelha consegue. Só uma abelha? Exato, e amanhã já está férias. Ah, já? Olha o sorriso! Apresenta lá o que é que está aqui. Aqui está o Rancho Folclórico de São Miguel do Melhorado, que vai ter o seu festival de folclore dos oito dias, dia 16, e temos aqui os nossos vendedores, transformámos um capataz em vendedor. Um capataz? Um capataz, é o capataz da quinta de São João do Salvador. E depois ali temos o homem do trigo, que é o que limpa o trigo antes dele ir para o moinho, que é o sijaquinho. E pronto, transformámos eles em vendedores, e aqui estamos com muito gosto na festa do pão, e contamos com todos, no nosso festival, dois oito dias. Dois oito dias, dia? Dois oito dias, dia 16, no Melhorado, como é óbvio. A que hora? Começa às nove horas da manhã com missa, vamos ter uma feira à moda antiga, depois vamos ter um almoço convívio entre os ranchos convidados, que vão ser cinco, vamos abrir esse almoço à população, para que possa haver ali uma alegre confraternização, e depois a seguir vamos ter o respectivo folclore, o respectivo festival. Diga-me lá uma coisa. Digo. A região de Salonha não é só máfra, há vários conselhos. O Orres também faz parte. O Orres também faz parte. Vou lhe dizer uma coisa, até Benfica, até Benfica, Benfica era da região de Salonha. Você está aqui doce, senhor. Eu também sou Salonha. O Salonha juntou-se todos os dois sítios. Conheço-se todos. Conheço-me, não conheço pessoalmente. Conheço-me. Agora já passou de lhe cena. Peço desculpa. Qual que é? Está a botar. Diga-me lá uma coisa. Cascais, por exemplo, o Norte de Cascais é Salonha, o Norte de Leiras, etc. Acha que este género de realizações contribuíam para que as pessoas mudassem a opinião? Há muita gente que pensa que um Salonha é um parvo, e um Salonha não é um parvo. Não, um Salonha não é um parvo. Aliás... Eu não sou Salonha, o que é Salonha é bom. É bom, exatamente. É bom, senhora. Não, temos uma raízes culturais muito apreciadas por toda a gente. E é esse o nosso trabalho, o trabalho do Rancho também, é levar essas tradições a todos os pontos do país, e não só, porque já tivemos várias deslocações ao estrangeiro, mas pronto, e como vemos, quando eles nos vêm visitar aqui, têm sempre uma certa curiosidade de o que é que nós fazemos, de como é que nós éramos, de tudo isso. Nós tentamos fazer isso da melhor forma, concretizando que as pessoas saibam como é que os nossos antepassados viviam. Portanto, este género de eventos só contribui para acabar com esse estigma... Magnífico. ...que o Salonha é um atrasado, etc, etc. Este género de eventos é magnífico, felizmente temos um Presidente da Câmara que nos apoia muito nesse aspecto, e nós, em contrapartida, levamos a região Salói, Mafra em particular, onde nós vamos, onde somos convidados, onde fazemos muito gosto em ir e representar as tradições salóias. É assim mesmo é que é. E viva os salóis. Viva os salóis. É assim, nós somos salóis, não somos parvos. Não somos parvos. Nada. Há equipos que sim, mas em frente, vá. Eles é que são parvos, e pensar assim, obrigado. 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 Obrigado.